E agora, bora de cafezinho Cafezinho, cafezinho Pra acordar Pra não bengar Pra não bengar Chegamos aqui No camarim do Zé Tem várias coisas gostosas Você vai na maçã, gato? Não, aí não Nossa, bolo Segura! Galera, já tá um sol O Zé Filipe tem que entrar agora Nem sei se tem pessoa na festa ainda Mas enfim Vamos fugir no sol do Zé Filipe, né? Não sou obrigada a nada Vimos do fim Quebra, quebra, chova Vai, tome, 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 tome Véi, o Zé Filipe tirou a bota Ele tá simplesmente com o tênis Que eu vim Esse tênis é muito confortável mesmo Ele fez certo Já eu tô aqui, ó Meus amores Tá difícil É, ele é muito bom, véi Nossa, porra Gente, ele empolgou Ele empolgou, tá? Empolgou Véi, essa galera é forte, tá? Mais um, graças a Deus Foi mara Nossa, gente, mas eu tô tão cansada Tão cansada O que foi dançar hoje? Nossa, tá doido Vamos tomar café da manhã? Virgínia Eu quero dormir Vim, dormir só Nossa Ai, tô com azia Tô com azia Comeu 72 pão de queijo Ai, tô com azia Ai, fica lá Não vê o show do artista dela Fica lá no camarim Ai, tô com azia Comeu 72 pão de queijo Você não me nota Como foi, não vê o seu show? Não te noto Ah, coitado Tô de olho no seu, Véi Hoje são as coisas tudo abertas Ela tá de olho no seu aqui Véi, tô de olho nela Eu tenho muito mais energia que você Por exemplo Mas a azia que você tem também É descomunal Nós estamos falando de azia Você é minha azia, Zé Agora a gente quebrou no meio Chegamos no hotel e olha essa vista Nossa, véi Que coisa maravilhosa Gente do céu Que delícia Já tomei meu banho Não fiz minha rotina de skincare ainda Só tirei a maquiagem Tô aqui comendo Tive que dar licença do banheiro Que o Felipe tá lá fazendo o número 2 A gente ir embora agora, né? Depois do show Só que tá fazendo alguma obra No aeroporto Você vai liberar a partir das 10 Então a gente tem que esperar Esse horário Pra gente ir Então é tempo de comer Arrumar as coisas e partir